E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo uma dica aí para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4. Eu vejo que o pessoal me pergunta muito, Muka, quem fez esse design? Como é que você faz para pesquisar esses designers diferentes? Então, eu vim aqui ajudar esses jogadores iniciantes aí, porque eu não gravo o nome do criador do designer, eu só atualizo a página e eu pego o designer de quem eu mais gosto. Então, sem enrolação, dica bem simples, aqui no menu do jogo, dentro da garagem, eu vou aqui em oficina. Aqui embaixo, designers e pinturas, entra aqui. Você tem a primeira opção, que é encontrar novos designers. E quando você baixa os designers, ele vem para esse banco de dados aqui, Meus Designers. Cuidado, porque você tem um limite de designer, tá? Se você passar desse limite, eu acho que é 500 e pouco, tá? Aí, por exemplo, você vai baixar o designer de outro carro, não vai deixar. Você vai ter que vir aqui e deletar um designer para você poder colocar outro. Então, pensa bem em qual designer que você vai baixar. Você vai entrar aqui e encontrar novos designers. Geralmente, o jogador iniciante, ele só vai entrar nessa primeira página aqui. Então, você não vai ter tantas opções assim. Agora, jogadores que têm mais experiência, atualizam essa página aqui para você ter mais opções, tá? Então, o que você vai fazer? Aperta o botão Select, que é o botão de buscar. Tá vendo ali embaixo ter um monte de botão escrito? Então, você vai apertar o botão aí, que é de buscar. Vai aparecer essa página aqui. Geralmente, quando você compra um carro zero lá na loja, você só manda buscar aqui, tá? A gente vai atualizar o banco de dados. Agora, se for um carro que você já comprou e está na sua garagem, você tem que vir aqui e colocar o modelo, o carro atual, beleza? Tem que colocar o carro atual, porque se tiver qualquer, vai aparecer qualquer carro. E não vai, vai ser mais difícil você encontrar um designer por seu, tá? Não precisa colocar a marca, só coloca carro atual e manda buscar. Palavra-chave eu não gosto de colocar, porque geralmente aparece uns designers nada a ver. Se você quer um designer específico, você pode ir aqui na descrição e colocar Need for Speed, Velocity Furiosa, ou qualquer outro modelo aí de corrida que você gosta. Se você conhece algum criador, você pode colocar a Gamertag dele aqui. No meu caso, a única coisa que eu faço é colocar o carro atual aqui, quando é um carro que já está na minha garagem, e eu mando buscar. Quando eu faço isso, ele vai atualizar o banco de dados, ele vai mostrar os designers que são mais baixados aí pela comunidade do Forza. Eu não gosto de ficar preso aqui nessa primeira parte, tá? Porque geralmente um cara que é novato aí, é bom no designer, às vezes ele compartilha um designer dele e fica lá no fundão. E aqui você tem muitas, muitas opções de designers pra você baixar. Então, eu gosto de ir lá no fundão pra me ver se alguma pessoa aí que é nova, que sabe fazer designer, se ele fez um designer legal pra me baixar alguma coisa interessante, que nesse aqui, ó, do carro do Greg, ou outros modelos aqui, uns modelos mais zoados, tal, que imita outros carros. Você pode dar uma olhada aqui no fundão, ou você pode pegar os da primeira página, tá? Não tem critério nenhum, você faz da forma que você quiser. Eu não procuro pelo nome de criador, até porque eu sou horrível pra gravar nome de criador. Eu já vou por aqui, atualizo e fico olhando aqui um designer que me agrada. Beleza? Então é isso, é só uma dica rápida pra quem tá iniciando. Deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui no canal. E até o próximo vídeo.